Estamos vivendo um momento inegavelmente diferente na história dos games. É cada vez mais difícil subir os hardware dos consoles sem deixá-los absurdamente caros. E uma vez que videogames não podem ser caros, as empresas têm sido obrigadas a operar no prejuízo a fim de conseguir vingar o console e recuperar essa grana perdida só na venda dos jogos. Para esse problema, algumas soluções são possíveis. Encontrar formas mais baratas de produzir hardware de ponta, produzir hardwares inferiores com outros atrativos, meter o foda-se mesmo e vender no preço que quiser, e tem o Cloud Gaming, que além de resolver esse problema, ainda torna os videogames mais acessíveis. Oi, eu sou o Gil, sejam muito bem-vindos ao canal Stamina Lite. E apesar de acessíveis, praticamente todas as entradas de videogame por streaming que tivemos até então fracassaram. Já existindo desde o começo dos anos 2000, a ideia começou a ganhar relevância lá em 2012 com o NVIDIA GRID, que você deve conhecer hoje em dia como GeForce Now, que fez um relativo sucesso, mas num nicho um pouco menor. Avançando um pouco no tempo, o streaming de games ganhou força a nível de grande público com o Google Stadia, que prometia rodar jogos em até 4K a 60fps. E seria tão bom ou até melhor que um console de mesa, mesmo rodando em dispositivos móveis. Mas vocês conhecem a história, ele saiu e não cumpriu direito suas promessas, resultando em um fracasso sem tamanho, ou seja, galinha. A Amazon também realizou sua tentativa, lançou em 2020 o Luna, que só pelo fato de você nem conhecer esse nome, você deve imaginar o quão popular isso ficou. Apesar de possuir alguns adopters, a tecnologia não conseguia se popularizar. Muitos problemas foram aparecendo ao longo do tempo. O maior dos problemas dos jogos em nuvem, sem dúvidas, é que nem todo mundo tem uma conexão de alta velocidade. E quando eu falo que nem todo mundo, eu falo que a maioria não possui conexão de alta velocidade. E uma imagem em alta qualidade, mesmo que em 1080, mesmo que em 720, requer muita conexão. Por isso que o bitrate do seu sistema de streaming favorito costuma ser baixo, e ocasionalmente você vê uns quadrados na tela. Agora imagine jogar assim, sem chance. Ainda mais que o marketing vive tratando o cloud gaming como um serviço focado em mobile. É uma ótima solução pra quem quer jogar em celulares, mas sejamos sinceros. Onde que você tem uma boa conexão com a internet? Se você tiver uma, é em casa. Então, esse deveria ser o foco. A ideia tem que atingir um público novo. Não faz sentido mirar em quem já tem videogame, pc gamer ou outras coisas similares. Essa galera já tem onde jogar. E por último, mas não menos importante. Na verdade, esse é o maior problema do cloud gaming na minha opinião. Latência. Não é como se nos consoles nós não tivéssemos latências. Mas tendo um bom hardware, um hardware moderno, esse número nunca vai ser absurdo. Sempre se mantendo abaixo dos 100. E sempre constante. Deixando a jogabilidade constantemente agradável. No streaming, a coisa muda de figura. A depender da tua conexão, a latência muda. E mesmo nas internets mais rápidas, aquele sinal que você tá enviando ao apertar o botão, tá viajando o mundo. Na prática, esses serviços oferecem latências que são jogáveis. Porém, você vai se sentir incomodado por isso ocasionalmente. Tudo isso aliado ao quão pouco acessível esses serviços estavam se tornando... Que irônico. Estava enterrada a ideia de um dia e substituir consoles regulares. E aí veio o xCloud. O Game Pass já é algo fascinante por definição. Você paga uma taxa mensal e pode jogar um X número de jogos sem pagar a mais por isso. É uma excelente solução para a baixa acessibilidade de games em determinadas situações. E com isso, eu quero dizer, brasileiros amam o Game Pass. E recentemente saiu nas nossas terras Tupiniquins o xCloud, um serviço de games por streaming. Funciona assim. Ao assinar a Game Pass na modalidade Ultimate, você tem o direito de jogar uma lista de jogos em qualquer lugar sem pagar nada mais por isso. A assinatura em si tá custando uns 45 reais por mês, com o primeiro mês saindo a 5 reais. Esse primeiro mês a 5 reais faz o serviço ser um sucesso logo de início. Todo mundo assinou e começou a jogar. Eu vi gente jogando até no 4G pra você ter uma ideia. Apesar que, acho que ninguém vai jogar no 4G a sério. Agora restam duas perguntas que o tempo irá responder. Depois desse primeiro mês a 5 reais, será que as pessoas vão pagar quase 50 reais pra jogar um catálogo que pelo menos até o momento ainda é limitado? É complicado. Eu particularmente acho que não. Eu acho que as pessoas estão aderindo por ser tão barato, né? E quando pular pra um valor um pouco mais alto, as pessoas só vão quitar. Eu não tô reclamando, não tô dizendo que esse valor é caro, tá bom? Mas 50 reais são 50 reais. Ok, vamos lá. O xCloud tá sendo um sucesso? Confere. O streaming é um sucesso quando se tratando de outras mídias? Confere. Então, o streaming vai substituir os consoles de mesa, certo? Hum, talvez não. Começando logo pelo elefante branco. A Netflix não acabou com o cinema. O Spotify não acabou com os CDs. O Kindle Unlimited não acabou com os livros, etc. Serviços de streaming são ótimas soluções, mas nunca substituem a posse. O ter aquela parada sua. Eu acredito que serviços de streaming de games serão puta de um sucesso em países emergentes como o Brasil. Mas em países onde a população tem um poder de compra um pouco maior, vai ser só um extra ou uma opção nova mesmo. Afinal, os preços dos consoles da nova geração na gringa são altos sim, mas não são inviáveis como no Brasil. Onde um PS5 vale mais do que meio ano de trabalho da maior parte da população. E é muito legal saber que tem alguma empresa buscando solução pra essa galera. E lógico, embolsando alguns milhões de dólares por isso. Ninguém faz nada de graça. Contudo, num cenário onde o streaming tome o lugar dos consoles, isso me preocupa um pouco. Vocês têm acompanhado o que vem acontecendo com a Netflix. No começo, ela reinava soberana. Mas agora a gente tem Amazon Prime, Globo Play, Disney+, HBO Max, Funimation, Wallplay, Crunchyroll, etc. E o preço de todos esses serviços, com a gestão do Amazon Prime, só aumenta. O que tem feito muita gente cancelar assinaturas e voltar aos métodos tradicionais. Agora imagine isso nos games. A Sony tendo dela, a Nintendo tendo dela, a Microsoft. Eu ainda vou além, as publishers. Ubisoft, Square Enix, Blizzard, EA, Nanko, Bethesda, Rockstar, Riot, Sega, etc, etc, etc. Já imaginou a merda que seria ter que assinar todos esses serviços? Algo do tipo faria os gamers voltarem em massa para os consoles. Enfim, aproveitem o xCloud que ele está quase de graça no primeiro mês. Deixem nos comentários sua opinião sobre esse assunto. Não esqueçam de dar like e todas essas coisas de YouTube. Peace out. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho